Tá perdido e não sabe o que postar? Todo dia fica naquela mesma história. O que é que eu vou postar hoje e no final não acaba postando nada? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar 15 ideias do que postar. Oi, eu me chamo Beatriz Vasconcelos e falo sobre o marketing digital e como ele pode ajudar no seu negócio. Hoje nesse vídeo eu vou te dar 15 ideias do que postar no seu feed, no seu Instagram. Tanto para stories como feed. Afinal, fazer conteúdo hoje em dia é um dos pilares principais pra você que quer ter um Instagram profissional de sucesso. Então chega de enrolação e vamos para as dicas. Primeira dica pra você colocar em ação no seu Instagram hoje é conte uma história. Você tem duas opções. Como assim duas opções é uma via de história? Me explica direito. Bom, a primeira opção é contar uma história do seu cliente, né? Um caso de sucesso, um caso que seu cliente se deu bem no seu produto ou no serviço, né? Enfim, ele atingiu o que você espera que as pessoas atinjam com o seu produto, com a sua transformação de serviço, enfim. Então você contando essa história vai gerar mais prova social e mais desejo pelo seu produto e pelo seu serviço, né? Um seguidor tá rolando ali e vê que aquele seu cliente se sentiu feliz com o seu produto que você está oferecendo, com o seu serviço e também vai se sentir cativante para comprar o seu produto. Então conte uma história de sucesso do seu cliente. Isso vai gerar muito resultado. E a segunda opção é conte uma história de algo que tem uma conexão com o seu nicho, com o assunto que você fala, tá bom? Um exemplo, eu tenho uma chocolateria e vou contar a história do chocolate. Claro que isso tem uma conexão, ok? E mais, não é só contar uma história, despejar uma história lá no feed. Você pode usar isso para fazer uma campanha de chocolates. Aí você começa contando a história do chocolate até chegar nos seus chocolates, como surgiram as suas ideias de criar o seu próprio sabor. Enfim, então você vai gerando uma conexão com a história e com a sua história, o seu produto, para o seu cliente conseguir assimilar isso. Isso vai gerar uma aproximação, uma curiosidade e, de novo, o seu cliente vai desejar o seu produto. Segunda dica, faça um box, né? Um box do seu produto, mostre ele como ele vem na embalagem, faça um vídeo. Vou até deixar um vídeo rolando aqui para vocês verem de exemplo. Um vídeo, você tirando o seu produto da caixa, como ele vem embalado, quais são os brindes, o que é que vem, vem manual, não vem, vem cartinha, não vem, qual o seu diferencial. Se você tiver um serviço, prestador de serviço, faça um vídeo mostrando como acontece aquele seu serviço. Se você for um retratista, um pintor, mostre o processo de criação, o processo você pintando a parede, por exemplo. Enfim, faça um vídeo mostrando o seu trabalho. Terceira dica, mostre o seu cliente usando o seu produto. Tem coisa melhor do que você estar lá no Instagram que você adora comprar e ver uma outra pessoa usando? É maravilhoso, então faça isso também no seu Instagram profissional. Mostre os seus clientes usando, isso também despertará desejos de futuros clientes. Quarto, traga memes, traga algo engraçado, algo que engaje. Pegue memes que estão lá em alta no Instagram, na internet e coloque no seu segmento, coloque no seu nicho esse meme, né? Faça uma conexão que seu cliente entenda. Aqui você pode usar bastante o Reels, né? Fazendo dublagens, como as pessoas fazem. Mas lembre-se, tem que ter uma conexão com o que você fala, com o que você vende. E também pode fazer post também no feed. Quinta dica, mostre o seu produto sendo usado de várias maneiras. Como ele pode ser usado de maneiras diferentes, certo? Por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, vende uma blusa branca, simples. Mas ela pode ser usada com uma jaqueta de couro, que eu também vendo. Pode ser usada com uma jaqueta jeans, pode ser usada com um macacão. Enfim, você pega o seu produto e mostra ele de várias maneiras que ele pode ser usado. Isso vai despertar também o desejo no seu cliente. Todas as dicas aqui tem o propósito de despertar o desejo de compra no seu cliente. Então, abuse de todas as dicas. Use todas as dicas no seu Instagram profissional. Sexta coisa, conte a história da sua marca. Isso vai gerar uma aproximação. Conte como ela surgiu, como foi a ideia, o processo de colocar ela em ação. Isso é muito interessante. Os clientes sentem como se... Eles fazem parte daquela história. Então, conte a história da sua marca. Sétima coisa, faça um vídeo ou uma sequência de stories e bote no destaque. Como acontece o processo, né? Desde que o pedido é feito no seu site até o momento que ele é enviado. Então, você imprime uma etiqueta, suponhando, né? Etiqueta que cola na caixa. Como você arrumar a caixinha que vai pro cliente. O que é que vai dentro. Como o produto vai embalado. Muitas pessoas têm dúvida de como o produto vai chegar. Então, você fazendo um vídeo desse, isso vai te garantir mais um ponto com o seu cliente. Oitava dica, ensine algo, né? Por exemplo, eu tenho uma loja de joalheria. Eu posso ensinar como usar brincos em ocasiões diferentes, certo? No jantar, qual o brinco da minha coleção combinaria mais? Ir ao shopping, qual joia combinaria mais? Então, ensine algo ao seu cliente. Nona dica, mostre o top 3, né? Os melhores produtos da sua loja. Quais são os queridinhos? Mostre isso. As pessoas gostam, né? E explique por que ela também tem que ter aquele produto. E se você tá gostando dessas dicas, não se esqueça. Inscrever aqui no canal. Deixar o seu comentário de qual dica você tá gostando mais. E ativa o sininho pra receber todas as notificações. Décima dica. Explique. Faça um vídeo ou um post explicando como o cliente pode contratar o seu serviço. Ou como ele pode comprar os seus produtos. Chegamos na décima primeira dica. É fazer um tour pelo seu site, certo? Faça um tour mostrando como a pessoa pode selecionar o seu produto. Como ela pode adicionar o carrinho. Como ela pode finalizar a compra. Como ela pode se cadastrar pra receber novidades do seu site, certo? E se você não tiver site, você pode fazer um vídeo explicando como ela pode comprar de você. Seja pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Enfim. Você faz um tour ensinando como ela pode te achar, achar o seu produto. Facilitar a vida do seu cliente. Décima segunda. Faça um post pedindo a opinião dos seus clientes. Do que eles acham da sua loja, dos seus produtos, do seu serviço. E isso vai ser muito bom pra você conseguir analisar o que você pode melhorar. E o que você pode reforçar ainda mais, certo? Exemplo. Ah, eu amei todos os brindes. Pronto, você pode colocar mais brindes. Ou continuar com aquele brinde que você fez um teste, por exemplo. E agora, pra fechar, vamos dar três dicas, certo? Pra fechar as 15. Vamos dar três dicas, especialmente para stories. Mas você pode adaptar para o feed. Não tem problema algum. A décima terceira dica é faça caixinha de perguntas. E responda pelo menos seis caixinhas de perguntas nos seus stories. Certo? Com as principais dúvidas ou que te dá ideias de conteúdo. E aproveita e já salva nos destaques as dúvidas das suas clientes. A décima quarta, mostra a sua equipe. Mostre realmente o dia a dia da sua empresa. Isso vai gerar uma conexão imensa com o seu cliente. A décima quinta dica é mostra uma curiosidade do seu serviço, do seu produto, da sua marca. E por fim, eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas que eu lhe dei aqui. Então coloca agora em prática no seu Instagram, certo? E eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual dica vai te ajudar mais. Qual dica você gostou. E se inscreva no canal e não esqueça de deixar o joinha.